Foi pedido aqui no canal RTF e vai rolar review da luva Iron Arms, confere aí. Eu sou o Guilherme Trindade, você está no canal RTF e a partir de agora a gente começa o review dessa luva da Iron Arms. E claro, se você quiser dar uma olhadinha em nossos parceiros, onde você tem de 10% a 15% de desconto, dá um confere aqui na descrição desse vídeo, onde tem cada parceiro e também tem os cupons de desconto para você adquirir os seus produtos. Sim pessoal, muita gente deixou nos comentários lá sobre as luvas da Iron Arms, eu mesmo estava curioso referente a elas. Acabou até havendo um contato do fabricante conosco, mas não sei por que cargas d'água não nos mandaram produto para que ele fosse avaliado aqui no canal RTF. Mas como nada foge aqui da nossa avaliação, um aluno comprou essa luva aqui já tem um tempo e ele não estava treinando, a luva está novinha e está aqui agora, vai rolar o review da luva Iron Arms. Bora para o vídeo? O primeiro quesito que a gente fala quando a gente vê as luvas é o quesito visual. Eu sempre digo, porque é o primeiro contato que eu tenho quando eu vejo uma luva. Opa, olha que luvinha da hora. Então, de 1 a 5 estrelas, eu avalio aqui a luva da Iron Arms com 4 estrelas. Ela é bonita, ela tem um efeito meio envelhecida, que assim, ele é um pouquinho café, meio borrado. Ela é legal, mas poderia ser mais bonita, sem sombra de dúvida. Ela é legal, bacana. A marca é nacional, porém, pelo que eu vi aqui a fabricação dela, ela é em produto importado. Mas então no quesito visual, 4 estrelas. Não daria 4,5 como em algumas marcas eu gostaria de ter dado. Mas 4 estrelas no quesito visual. Uma luva bonita, aparentemente bem acabada, que nós vamos falar dos detalhes logo mais à frente. O segundo ponto, o segundo quesito avaliado aqui no canal RTF é o quesito conforto. Vou dar uma testadinha que eu vou botar essa luva no punho. Essa luva aqui, ela foi usada por apenas 4 vezes. Fazem duas semanas que meu aluno adquiriu. E ele já disponibilizou ela para mim. Eu reparei que o velcro dela aqui, ó. Já está um pouquinho arrepiado. Mas eu vou falar essa um pouco mais para frente. Quesito conforto. Estou com a luva aqui calçada. Ela é um pouco larga por dentro. Poderia ser um pouquinho mais justa nas laterais. Aqui você vai conseguir ver que está folgado. A espuma dela tem um formato legal. Ela dá a impressão de querer deixar sempre um pouco a mão aberta. Mas isso é porque a luva é nova também. Depois de usada um tempinho, ela vai moldar um pouquinho melhor isso. Não tem espuma aqui na ponta. Eu vou jogar aqui 4 estrelas também no quesito conforto dessa luva. Ela poderia ser um pouquinho mais confortável. Mas está aí. Como eu não tenho as opções 3 estrelas e meia ou 4 estrelas e meia. 4 estrelas no quesito conforto para a luva Iron Arm. Nosso terceiro quesito. Eu acabei já dando uma comentada aqui no nosso quesito anterior. Sobre a anatomia. Pessoal, ela é um pouco larga. Tem que ela sair um pouquinho em demasia para o lado aqui. A gente tem quase dois dedos para o lado. Aqui eu boto o polegar e tem mais um pouquinho aqui. Muita espuma para o lado aqui. Ela deveria ser mais assim. Mais estreita. Não sei se eu consigo experimentar para vocês conseguirem visualizar ali. A curva aqui dessa parte. Ela tem esse pegador aqui no centro da palma da mão. Que é normal. Quase todas as luvas tem. As boas luvas tem. Essa aqui poderia ser um pouquinho mais fácil para fechar a mão. Eu preciso brigar um pouquinho aqui com esse pegador. Talvez por ele ser um pouquinho grosso demais. Mais gordinho. Se ele fosse um pouquinho mais fino. Talvez isso me facilitaria. Fechar aqui a mão. Mas no quesito anatomia. A impressão de o polegar dela ficar bastante em demasia para a lateral aqui. Olha só. Poderia ficar um pouquinho mais aqui. Esse polegar. Seria mais anatômico. Então quatro estrelas novamente para a luva da Iron Arms. Aqui na lateral. Na parte do punho. Ela não fica com muito ajuste. Eu vou puxar o máximo que eu puder aqui o velcro. Vamos ver se eu consigo ajustar um pouquinho mais. E olha só como ela ficou aqui. Deu uma certa deformada aqui na luva. E a gente vê ela com bastante flexibilidade. Eu não quero dar três estrelas para essa luva. Nesse ponto. Mas vamos lá. Quatro estrelas no quesito. Eu gosto de ter. Ele é tipo assim. É gigantesca. Assim? Caralho, cara. Olha ela. Tipo, bota essa. Meu caralho. Bota essa. Então. Essa aí. Essa aqui vai ter que ser. Agora que tu mostrou o tamanho desse aqui. Caralho. Agora que apertou aqui. Agora que eu ajustei aqui no punho mais forte. Com bastante pressão. Dá uma olhada como ficou. A luva do Gugu aqui. O bom que você não precisa botar as duas mãos da guarda. Botou a mão na frente aqui. Já tampa a cabeça toda. Então infelizmente no que existe a anatomia. Eu vou ter que botar três estrelas. Embora eu gostei da luva. Mas tendo em vista as últimas luvas. Os últimos padrões que a gente passou aqui no canal. Essa luva fica com três estrelas. Vamos para o próximo quesito. Quesito material. Quesito muito importante aqui. E ela é feita aqui de um material sintético. Imitação de couro. Ele até tem um efeito corrugado. Uma textura. Para dar o efeito do... Como se fosse a pele do animal. Mas menos tratada. Mas ainda assim é um material sintético. Achei legal. Os sintéticos estão vindo com uma excelente qualidade. No site da fabricante. Eu não achei descrição ou dados o suficiente. Para me poder dizer qual que é o material sintético dele. Mas provavelmente deve ser aquele couro PU que eles tinham. Porém um pouco mais grosso. Depende até ser bem robusto. A espuma dela é bastante densa. Isso é uma coisa muito boa. Espuma mole. No começo do treino ela já é ruim. No começo quando você começa a usar a luva. Já é ruim. Porque ela chega muito facilmente nos nós da mão. E acaba machucando a mão ou o colega de treino. A luva ela é feita para absorver o impacto. Não para aumentar ou maximizar o impacto. Então o ideal é que quando você bata. Você não sinta muito esses nós da mão aqui. Uma contra a outra. Embora essa luva está com um pouquinho... A espuma um pouquinho para cá. Ela poderia estar um pouquinho mais aqui. Que é onde está meus nós da mão. Aqui é onde estão meus nozinhos aqui do ataque da mão. Então ela está um pouquinho curva aqui. Não é questão de eu deixar assim. Se eu quiser deixar aqui ele vai continuar aqui os nós da minha mão. Mas no quesito material eu achei legal. Tendo em vista um material sintético. Que aparenta ser uma boa robustez. De fato ele aparenta. Eu não tenho tempo suficiente para dizer. Mas o couro legítimo ainda é minha referência como melhor material ainda. Nas luvas. Mais um ponto do material. Mas é um material que pode ser substituído com o tempo nas luvas. Embora você vai ter que levar para o sapateiro e fazer esse reparo. É o velcro. O velcro é... Como eu falei. Essa é uma luva que foi usada por quatro treinos. Faz duas semanas que o meu aluno comprou ela. E ele veio... Faltou ainda a metade dos treinos. Ele veio... Eu estou chutando quatro treinos a mais. Chutando acima do que eu acho que ele veio. Acho que ele veio umas duas ou três vezes. Dá uma olhada no estado desse velcro aqui. Parece o meu cachorro que você fica uns seis meses sem tomar banho. Então assim... Mas é o normal dos velcros das luvas. A maioria deles são assim. Esse aqui está um pouquinho ruim. Essa... Parte de amarrar aqui de dar um ajuste. Também ela é muito mole. O que consequentemente não vai afirmar muito o seu pulso também. Então... Eu vou jogar quatro estrelas. Porque foi a nota que eu tinha dado no quesito material. Porque esses outros pontos vêm de encontro com o quesito segurança. Que é o nosso próximo quesito. Agora o ponto segurança. Que é o fator de... É para isso que ela serve. Para dar segurança para minhas mãos. E também para o meu colega de treino. Que recebe os impactos com as luvas. Quesito segurança. Eu vou começar por partes. Eu vou começar aqui de baixo. Muita flexibilidade. Muita moleza aqui na parte do punho. Você vê que ela tem um pouco de espuma. Aqui nas costas da mão. Nessa parte aqui da luva. Ela tem determinado grau de espuma. Mas a espuma não faz a curva. Você vê que aqui. Ela é muito mole. É quase como se fosse uma luva de tecido. Então fica aí isso. De pejorativo. Essa... Faixa de ajuste aqui também. Também não achei legal. Em quesito segurança. É o que me proporciona estabilidade para o meu punho. Eu achei ela um pouco larga em demasia. Ela tem essa parte aqui do... Que segura o polegar. Bem grossa. Bem robusta. Eu gostei. Então aqui ó. Show de bola. Bastante fator de espuma aqui. De proteção para o polegar. Ponto legal. Muito bom. O fato da luva ser larga. É mais um ponto que eu venho de encontro a não ter estabilidade na minha mão. Minha mão fica instável dentro da luva. Você vê que a luva caminha aqui dentro. Tudo bem. Eu estou sem bandagem. Mas a gente vê que a bandagem não vai tornar a minha mão mais larga. Ela fica um pouquinho mais cheia. Facilitaria o ajuste. Mas olha o tanto que eu tenho aqui de luva e material para o lado. Um ponto muito interessante. Nós já mostramos outros materiais aqui. Desta mesma faixa de preço. Essa luva não tem nenhum estabilizador aqui nas suas partes do punho. Você vê como eu mostrei. Ela é mole. É bastante flexível. E olha só isso. Eu vou fechar ela. Você vai ver que tem até um canal que fala que ela é muito firme na parte da munheca. Veja isso. E ele faz esse movimento assim. Olha como é difícil de dobrar ela. Eu não vou usar força. Olha como é fácil dobrar ela. É molinha, molinha, molinha. Olha isso aqui. Não proporciona estabilização e nem segurança alguma para a articulação do punho. Eu não estou comparando as marcas, mas acaba sendo. Mas aqui é um outro produto que nós já avaliamos aqui no canal RTF. Olha a diferença. Eu vou até tapar a marca aqui, tá, pessoal? Eu sei que vocês não sabem. Então, olha só. Olha a diferença desse velcro. Essa aqui é uma luva minha que eu já estou usando há mais de dois meses. Eu uso essa luva. Até eu, no ponto que eu fiz no vídeo, eu critiquei esse efeito acetinado aqui no vídeo. Achando que ele não ia durar. Mas olha só. Eu tenho mais de três meses, dois, três meses que eu uso ela. E ele está aqui inteiro. Bonitinho. Então, olha esse velcro. Primeiro que é aquele velcro que não machuca o rosto. E segundo que... Não tem o peluciado aquele que a gente vê. É um velcro diferenciado. Vamos lá para aquela parte que eu estava apontando agora da estabilização. Coloquei as duas só com o peso de cada uma. Um. Dois. Então, você vê aqui, olha. Vou bater uma contra a outra. Encaixei aqui uma na outra. Vamos forçar. Óbvio que você alinhar aqui. Deixar as duas num... É que ela já fica inclinada com o próprio peso, né? Olha. Então, vamos lá. É isso aí. Então, nesse ponto de segurança, tem muitas, muitas, muitas luvas muito piores do que essa aqui nesse quesito. Mas tendo em vista os parâmetros dos reviews que nós temos aqui no canal RTF. Eu tenho que levar em consideração as últimas luvas aqui. Quanto mais coisas boas você vê, você sobe seu padrão de qualidade, naturalmente. Então, eu vou ter que jogar... Eu gostei de jogar três estrelas e meia. Mas eu acho que ela não merece quatro. Então, ficará com três estrelas no quesito segurança, tratando-se aqui da luva Iron Arms. Lógico, essa aqui não é a luva top de linha da Iron Arms. Eles têm outras linhas. Eu vi no site deles. Essa aqui é uma linha meia de R$299,00, uma coisa por aí. Até porque esse produto está esgotado agora no site, então eu não consegui pegar essa informação com precisão. Então, é o quesito preço. Ao quesito preço, entre R$250,00 e R$300,00, eu encontro produtos melhores. Então, eu vou conceder aqui para ela três estrelas. Já tendo em vista que outras marcas de qualidade muito superior, no mesmo preço, eu concedi quatro estrelas. E depois voltei atrás e falei que era cinco, porque era outro padrão de qualidade. Mas então, está aqui três estrelas no quesito preço. Acho que poderia estar um pouquinho melhor. Na verdade, o preço não é nem a questão. Eu acho que o produto poderia melhorar um pouquinho. Para não dizer que nós estamos puxando para alguma marca, X ou Y, lembrando que nenhum dos reviews aqui do canal RTF são reviews pagos. Todos são feitos sem patrocínio. Ou seja, nós estamos fazendo. O máximo que acontece é alguma marca X ou Y mandar o produto para que nós venhamos a avaliar. É o caso da Pulsar, que na época ainda era a Thunder. Foi o caso da Máximo e o caso de outras marcas que nós já víamos a falar aqui. Então, essa daqui foi uma lua que nós conseguimos por um aluno meu que comprou. E por isso que ela está vindo aqui. Então, aqui é um breve comparativo entre as duas. Para não usar aquela marca lá e não dizer que, sim, é por causa que estão puxando a assada para a marca. Aqui é a estabilização dela e aqui é a estabilização dela. Mesma coisa, mesmo grau de estabilização do punho. Ela não tem aqueles reforços. Mas olha esse seguinte, esse seguinte ponto a ser levado em consideração. Olha a largura desse equipamento. Ambas são luvas de 14 OZ, 14 onças. O Felipe vai fazer um corte. Dá uma olhada aqui, olha a largura em relação aqui ao meu rosto. E olha a largura em relação ao meu rosto. Essa aqui tem largura em demasia. Essa aqui é mais justa. A espuma está no lugar onde deveria estar. Olha para o lado de dentro. Olha como o polegar fica para dentro nessa luva aqui. E olha como esse polegar fica aberto. Beleza, galera? Hoje eu vou ficando por aqui. Esse foi o review da luva Iron Arms. Não deixe de conferir esses vídeos que o Felipe pode deixar sugerido para vocês. O canal RTF também está com membros do canal RTF. Clica lá no botão Seja Membro. Por hoje é só. Até a próxima.